Uma missão diferente do habitual, mas igualmente importante. A data assim o exige e os jogadores do Benfica não faltaram à chamada. O Instituto Português de Oncologia recebeu de braços abertos Grimaldo e Raul que quiseram dar uma alegria aos mais novos. Uma motivação que vem de um simples sorriso, um simples gesto ou com poucas palavras. Uma pequena responsabilidade entrega aos atletas que sentem o impacto nas crianças. Sim, se sente. Tu os veis na cara e no momento que eles te miram, se les ilumina a mirada. E acho que isso é bonito tanto para eles como para nós. Sim, um dia como hoje, estando no hospital, se nota que é parte deles. Acho que o que te disse antes, sacar uma sonrisa a eles, ver como a cara se les ilumina quando estamos aí com eles, e é importante, acho que tanto para eles como para nós ver como se alegra com a nossa visita. Depois dos mais novos, Raul e Grimaldo visitaram também os mais velhos. Momentos especiais para os visitados que no final não deixaram ninguém de frente. Sim, te digo, é uma sensação um pouco estranha porque no momento que tu os vees, bueno, sabes que é o mesmo, não estão passando por um bom momento, mas nós podemos lhes dar uma alegria dentro do que estão vivendo. Um visito importante dos jogadores do Benfica ao IPO, que faz um trabalho que é reconhecido por todos. O trabalho que é desenvolvido no IPO é muito reconhecido pela sociedade, pelos nossos doentes, pelas famílias dos doentes. E nós estamos muito gratos à sociedade civil, às empresas, às organizações que retribuem na medida daquilo que fazem e daquilo que são as suas capacidades, aquilo que o IPO, que é um hospital do Serviço Nacional de Saúde, oferece aos doentes e às suas famílias. Portanto, esse é um reconhecimento, é algo que nos deixa extremamente satisfeitos, portanto, a retribuição que a sociedade tem para com o IPO. Um reconhecimento mais do que justo e demonstrado de várias formas. Os sorrisos cativados por Raul e Grimaldo são um bom exemplo.